Salve, salve galera, mais um vídeo aqui pra vocês de otimização pra tirar o lag do PUBG Vai ser, agora vai ser uma otimização aí muito boa, eles vão estar tirando lag de vez É o último vídeo que eu postei no canal galera, que é o momento, melhores momentos do PUBG né, no modo guerra Aquele vídeo foi gravado com essa configuração e como vocês puderam ver lá tá sem lag Tá, vamos logo pro que interessa né galera Vocês precisam aqui do Hibernator, que eu sempre recomendo nos meus vídeos O Game Tuner também galera, o Game Tuner é um aplicativo assim muito bom pra celulares da Samsung tá galera Lembrando, lembrando isso que é só pra celulares da Samsung É o S-File Explorer pra vocês colocarem uma configuração aí que o download vai estar na descrição do vídeo Lembrando que quem fez essa configuração aí foi o OyaPlay, se não me engano é esse o nome do canal Aí é só passarem lá, inscrever aí o OyaPlay e pronto, já vai aparecer o canal dele Então vamos abrir aqui o S-File Explorer, vocês vão ter que baixar ele aí É o único aplicativo que não tá na Play Store galera, é o Game Tuner, beleza? Então vamos logo aqui né, armazenamento interno, vou vir aqui no ADM que eu baixo tudo pelo ADM E tá aqui galera, tá meio bugado aqui, tá aparecendo outra fotinho Aí já desbugou É o OyaPlay 9, é esse aqui né, é porque eu tenho outro ali Então vamos abrir ele aqui, vocês vão clicar lá em cima em editar, vão selecionar desde aquele tracinho até aqui embaixo Selecionou tudo aqui ó, pode ver aqui até o 48, clica em copiar, agora a gente volta Vai em Android, data, procurei a pasta do jogo, tá aqui com ponto decente Vai em Files, V4 Game, Shadow Track, Shadow Track de novo Saved, Config, Android e vem aqui na última opção que é o User Custom Agora vocês vão clicar lá em editar de novo, vai selecionar desde, pô pera aí Seleciona aqui ó, desde aquele tracinho até aqui embaixo galera É, na verdade não galera, opa, tô fazendo errado Eu tô copiando aqui o Backup Device Profile Não é pra vocês selecionarem ele É aqui ó, o User Custom É que o meu tá meio bagunçado aqui né galera, tá embaixo ali Tá, vamos descer até aqui embaixo, tá aqui né É só vocês clicarem aqui em colar e dar um salvar E pronto galera, agora a gente vai precisar otimizar o celular Com isso a gente vai começar aqui, vamos só fechar essa aba aberta né Vamos começar aqui pelo Hibernator Vocês vão tá clicando nessa bolinha aqui galera, com o ZZZ Deu um clique ali e ele vai tá fechando os aplicativos que tá em segundo plano Então vamos aguardar aqui né Então né galera, já vai deixando seu like aí, já se inscreve no canal E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos aí Que também tem o PUBG trava Pra eles estarem tirando o lag Beleza, terminou tudo aqui Já tô com 593 MB de RAM Isso já é muito bom né Então vamos fechar aqui Vamos tirar ele da aba aberta ali Se vocês tiverem um aplicativo aí que libera memória RAM também Eu recomendo aí, porque as vezes o Hibernator não faz muita coisa né Vamos aqui então abrir o GameTurner logo É, vai tá aqui né, o PUBG Vocês vão clicar nessa engrenagem ali Ó, a minha proporção de tela tá em 50% Então, se vocês querem aí um jogo mais feio Mas que rode bem liso Vocês podem deixar aqui em 40 ou em 45 Só que vai bugar a resolução da tela Vai ficar grande Mas vai tá rodando bem liso né Mas o meu eu tô deixando em 50% Pra não ficar tão feio Limite de taxa de quadros Eu, antes eu deixava em 60% Mas tô deixando agora só em 40% mesmo E tá, tá dando certo né Desempenho de HW Vai tá desativado Vocês ativam aqui Clica em continuar Digitam aqui Desempenho Dá um continuar Clica em calor E pronto né galera Agora vocês vão arrastar essa bolinha aqui Pro mais 4 Dá um salvar E aplicar Agora a gente volta aqui E vocês vão tá apertando ali Naquele negocinho ali Tipo como se fosse um play Mas eu vou clicar agora Senão vai bugar Vai bugar a resolução da tela Então eu já volto aí Quando abrir o jogo Eu vou deixar uma gameplay rolando aí Pra vocês verem como que ficou But goddamn I wanna say some She a dime Wanna make her mine Hurt through the grapevine She a great time Yeah It should be a goddamn crime To look that damn fine Gotta lock her up and throw away the key Or you can lock her up and give the key to me She likes to take it down low Down low Drop it down to the ground floor The ground floor I just wanna go and explore And explore Ooh baby I just want more I want more Gotta party like a rock star A rock star Yeah that shit is looking rock hard Yeah rock hard I would put her on the roster The roster Cause she keeps on getting hotter And hotter Ooh baby let's go She doesn't take it slow She's putting on a show She's acting like a pro Ooh baby let's go She doesn't take it slow She's putting on a show She's acting like a pro Ooh baby let's go Ooh baby let's go Ooh baby let's go Ooh She's looking straight from the city Ooh man she's looking so pretty God damn I'd like to get busy Yeah so baby girl come with me Yeah we take it outside oh Yeah wanna stay up all night oh Yeah wanna get it all right oh Yeah now she wanna see Yeah she got a fine ass body with her head on straight And she look a little naughty but they say okay Now I wanna get a drink just you and me I don't really wanna think I just wanna be She giving third degree burns man I think I need a doctor Gotta be concerned cause she got me hot and bothered Everything she learned didn't get it from her father Man you think I learned but she turns me to a monster Let's go She doesn't take it slow She's putting on a show She's acting like a pro Ooh baby let's go She doesn't take it slow She's putting on a show She's acting like a pro Ooh baby let's go Ooh baby let's go